Música Fala galera Aí Esse vídeo tá sendo feito em dois dias Eu vim remar em dois dias diferentes E aí o primeiro dia acabou a bateria da GoPro E eu não consegui fazer esse registro Acabou a memória na verdade Não sei se vocês vão tá conseguindo ouvir aí Mas aí hoje Eu vim na quinta-feira Hoje é sábado Contanto que eu tô com outro caiaque Né Mas hoje eu tô conseguindo gravar pra vocês como funciona Olha que interessante É muito gostoso isso aqui Sem contar que a visão é maravilhosa né Acho que vocês vão conseguir olhar em volta aí Quanta coisa Os prédios A gente fica tão perto da água Olha a distância Onde ela passa aqui Não dá medo galera Pode vir sem medo Tá Ele dá umas dicas como funciona Como você rema Ele ensina ali na hora Mais ou menos ali como é E aí é só ir Só ter coragem Entrar dentro do barco e E remar Olha lá o sol Onde eu falei pra vocês Ele sai dali de trás Ali ó Mais pra frente Ainda acho que dá pra ver até melhor Pra quem quiser ver as fotos de hoje É só entrar aí no Instagram O link tá na descrição Tá Acompanha lá Aí galera Eu vou revezar esse vídeo Em duas partes Pois eu já tinha feito uma parte Então Vai ficar Vou trocar os caiaques Mas o que importa É o que vocês entenderem Então Eu tentei exemplificar O máximo que eu pude Então não estranhe Beleza E é isso Nosso rolê é esse aqui hoje É muito bom E como eu falei pra vocês Super aconselho Pra quem tiver interesse Chegamos no destino Dá uma olhada aí na visão Solta bem na cara Por isso tô com o olho fechado assim Solta na senda agora Aqui atrás do prédio Vou fazer uma Uma volta aqui inteira Pra vocês verem Como eu tinha falado aí No começo Eu já tinha feito isso aqui Mas no mar Na praia no caso É bem mais difícil Porque é bem agitado Olha lá o solzão nascendo E aqui é bem mais fácil Porque o rio é paradinho Tranquilinho Agora Não tem nem noção de hora Mas acho que deve ser Umas seis e meia da manhã Sete horas da manhã E olha o resultado disso Olha Que perfeição Nossa É muito bom Muito bom Que feriado Valeu a pena Aí galera Agora vim remando Até esse lado aqui Do Igapó Eu não conhecia Esse lado aqui Ele é um braço do rio Que vem de lá E o rio passa lá reto E aqui Vem um braço Que desvia E vem pra essa Pra esse canalzinho aqui Aparentemente Ele não sai ali Pra lugar nenhum Olhando assim Mas é bem interessante Não conhecia Essa visão aqui Do lago Primeira vez que eu vim aqui Passei inclusive Na frente da casa Do Renato Garcia E é isso Agora vamos voltar pra lá Que tá dando nosso tempo De devolver o caiaque Infelizmente Não consegui Filmar a remada Pra vocês Mas ó Vou mostrar aqui Onde eu tava Eu tava nesse braço Do rio aqui Indo lá na frente Lá no pé Daqueles prédios E aí eu vim tudo pra cá Aqui A gente vai Tem esse lado E tem Esse outro lado Também que eu falei Pra vocês Aqui é o nosso Ponto de partida Ali onde tá Aquele balcãozinho azul E é isso Agora vamos lá Devolver o caiaque Por hoje é só isso Já deu uma hora É bem gostoso Aconselho todo mundo Se vocês gostam De uma coisa diferente Isso aqui é muito interessante Muito gostoso Começar o dia assim É maravilhoso E é isso galera Quem gostou Deixa o like aí Curte Compartilha Comenta Tá E é isso Obrigado a todos Por ter assistido E é mais